Você está buscando ajuda aí na internet, clicando para cima e para baixo para resolver o seu problema de dirigir? Não perca mais tempo. Entre em contato conosco, sosdirigir.com.br, nós vamos encontrar a solução imediata para o seu problema. Quero contar para vocês aqui, simplesmente o que você sente. Quando você vai dirigir, você sente tão branco, não consegue entender nada que está acontecendo a sua volta, você começa a tremer, você começa a sentir que está dando um embrulho no seu estômago. Se você está sentindo esses sintomas, quando for tentar dirigir, vem logo buscar ajuda. Entre em sosdirigir.com.br, assiste o depoimento dos clientes que fizeram conosco esse trabalho. Na realidade, a gente vai reprogramar você. O que você tem nada mais é do que um problema, um defeito no processamento do programa de dirigir. Quero que você entenda que o que acontece é um travamento, é a falta de sincronismo entre o programa de dirigir e o processador, que está dentro da sua cabecinha, tá bom? Eu vou fazer uma análise de todo esse funcionamento e eu vou reprogramar para você. Você vai ver que em até três dias você vai estar dirigindo, tá bom? Entra lá no contato com a gente. Liga para o 3427-5400 com o DVD-81. Eu atendo você em qualquer lugar do Brasil. Lembre-se que aqui você vai resolver o seu problema. Aqui a gente não vai tentar fazer você dirigir. Aqui a gente vai resolver o teu problema. Entre no site sosdirigir.com.br e assista o depoimento das pessoas que fizeram esse trabalho conosco. Eu falo sempre que é uma reprogramação mental. Tá bom? Espero com você e não perca mais tempo. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau.